Então, pessoal, estamos aqui, né, boa noite, mais uma vez, muita gente querida, muita gente especial aqui nessa noite de hoje conosco, tá? Então, nós agradecemos, né, agradecemos a presença de todos, em nome do Instituto Federal Rio Grande do Sul, nosso campus Farroupilha, essa live intitulada hoje Relatos de Experiências, Uma Viagem à Régia Milha, é uma atividade do curso de licenciatura em pedagogia, e ela integra, então, os projetos que a gente desenvolve no curso. Eu me chamo Samanta Lima, sou professora também do curso de pedagogia. Agradeço aos nossos colegas, que eu vi que estão presentes, além das nossas, né, professoras que farão a fala, professora Melina e professora Raona, e também nossos colegas de área, professora Luciane, que já está aqui conosco também. Essa atividade de hoje, então, a gente conta para vocês que ela foi primeiramente pensada para os nossos alunos de pedagogia, mas como manter uma programação dessas tão bacana fechada, né, e a gente sabe que nós temos um grupo aí de estudos, uma rede que trabalha com a educação infantil, que é muito ativa e muito presente, então, que bom que vocês estão conosco nessa noite de hoje, para estarmos pensando juntos, gente de longe, né, e gente de perto. Então, assim, sobre a temática mesmo de Regenilha, as gurias já vão estar falando na sequência, tá? A gente viu aqui também, acabou de chegar o Diego Garcia, boa noite também, obrigada pela presença aqui na nossa live, né, então, sem delongas, nós vamos às apresentações, quem está, então, conosco aqui, né, nossa professora, a Bana, para elas saberem, professora Melina, né, professora do curso de pedagogia, mestre doutor em educação pela URGS, onde defendeu a sua tese Educação Infantil e Atendimento Educacional Especializado, configurações de serviços educativos no Brasil e da Itália. Então, ela possui experiência como professora de educação infantil e, atualmente, a nossa colega aqui no campus Farrou Pilha. E também, aqui, nessa noite de hoje, abrilhantando, né, esse evento, nós temos a nossa convidada especial, professora Raona, né, mestranda em educação pela URGS, ela é pedagoga, especialista em tecnologia, gestão, atendimento, eu vou pedir licença para a professora Raona para resumir, né, essa parte do látice, porque ela realmente é muito, né, qualificada e competente aqui, então, para quem quiser saber mais, a Raona vai deixar o endereço depois, né, mas, tirando as brincadeiras, a gente agradece a tua dedicação, né, os teus estudos e estar aqui conosco compartilhando dessa tua, né, formação. Então, as professoras, elas farão uma fala única, tá, então, elas terão aí de 30 a 40 minutos em torno para fazer sua fala, e depois a gente vai abrir para as perguntas. O que que eu gostaria de estar, então, combinando com vocês, pessoal? Que vocês fiquem muito à vontade para estar fazendo essas perguntas, tanto pelo chat, vocês podem ir registrando, que eu vou acompanhando e passo para as professoras, ou vocês podem fazer suas inscrições. Então, quem tiver o desejo de falar, é só colocar ali, no final eu gostaria de falar, deixe escrito o seu nome, que eu vou, então, estar repassando para as professoras, tá? Então, eu agradeço a presença de todos, mais uma vez, vi pessoas muito queridas aqui, que chegaram depois, o Ciane, tem ali embaixo também a Eliane, Beto, e eu vou só pedir, então, para vocês desligarem suas câmeras e seus microfones por uma questão de qualidade agora, nesse momento da fala. Eu vou estar colocando, então, aqui no chat o nosso Insta, para vocês também seguirem depois, e a gente vai pedir, então, como caiu a minha conexão antes, eu vou pedir que ao final, mas isso no final da live, a gente registre o nosso nome, de onde a gente está falando, para a gente ficar com registro, tá bom? A palavra, então, é com as professoras, agora, Melina e Raona. Quem começa, Raona? Eu. Eu? Vou botar a presença de tanto. Certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então, tá. Então, eu vou iniciar, como a professor Samanta já me apresentou, é um prazer estar aqui com as colegas e também com toda essa turma aí, que já conheço algumas há bastante tempo, minhas colegas de rede, professoras da escola, colegas do mestrado. Também tinha feito um convite especial para o Joey Garcia, já que foi ele que me oportunizou a viagem virtual, ele está aí, muito feliz por estar, e é uma responsabilidade da Melina falar para uma pessoa que vive. É verdade, agora a live mudou. Mas, assim, é humildemente que a gente vem aqui compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, e eu trouxe, então, para a gente iniciar a conversa sobre o título dessa live, que é relato de experiência, então, viaja a região em Ilha, eu trago uma citação do Joey, que é um professor que foi me apresentado pelo professor Gabriel Junqueira, em um livro muito querido, que é esse livro aqui, Educação Infantil em Regemilha, e desse livro que eu tiro essa situação. Então, ela diz que as viagens importantes em ciúmes que saímos de casa, nossa imaginação, onde ocorre uma arte importante do processo de preparação. Eu trouxe ela porque esse livro eu já tinha lido antes da vivência que eu tive com o Joey. E fiz a leitura agora, a leitura após, eu acho que nós vamos ter que desligar os microfones, que é bem comum. Se tiverem como desligar, fica melhor. Então, o Joey, fiz a leitura após, então, essa vivência que eu tive com ele, e eu recomendo a leitura de quem ainda não teve o privilégio de ir presencialmente lá, me sentir muito contemplada, então, nessa experiência. Então, sobre a minha experiência, ela é um pouquinho diferente, tenho colegas que vivenciaram comigo essa experiência também, e eu fiz uma viagem virtual à Regemilha, então, agora, nesse período de quarentena, isolamento social, então, o Joey proporcionou a um grupo de 30 professores uma viagem, e eu fui uma das privilegiadas que consegui vir lá, junto com algumas colegas que estão aqui. Foi uma vivência única, muito importante, e como eu disse, eu conseguia ver agora a Regemilha com outros olhos, olhos de quem esteve lá, mesmo que virtualmente, como foi proporcionado, mas uma viagem incrível. Então, eu consegui estar lá, com toda essa preparação que o Joey traz nessa citação, e foi, conseguimos chegar até lá, então, virtualmente conseguimos fazer essa viagem de avião, de trem, de ônibus, que foi gravações que ele trouxe para nós, uma vivência única, e assim, extremamente grata pela... por ter tido ela. Então, que nem diz a professora Samanta ali no início, a gente vai, então, próximo, presencialmente, aí em caravana, quem sabe a gente, um grupo, que consegue se organizar para aí. Mas, basicamente, é essa que eu gostaria de relatar para vocês, com o presidente. Eu acho que, antes de passar para a Melina, a gente precisa desligar o microfone. Eu não sei, eu não estou me escutando. É, está bem... Talvez não devem estar. Eu não quero trocar de tela, porque eu estou com uma questão, né? Eu estou com a apresentação. Como eu estou projetando a apresentação, eu não estou vendo vocês nesse momento, se eu compartilhar a tela, e eu estava tendo problemas. Mas, acho que a Samanta, não sei se a Samanta está online. Acho que a Ana, se eu desligar. Não, eu pedi para desligar, gente. Eu estou vendo aqui quem é que está ligado ainda. Mas, por gentileza, eu estou desligando. Isso. Obrigada. Então, é isso, assim, o meu relato dessa vivência virtual que eu tive, proporcionada por professor Jair Garcia. E eu inicio, então, trazendo. Eu acho que para organizar também, para explicar para o pessoal a nossa fala, então, a Mirina vai apresentar agora sobre a viagem dela presencial, mas a nossa fala é trazendo alguns elementos importantes sobre Reggio Emília. Então, a gente não vai vir aqui dar uma palestra, né? Mas a gente vai trazer alguns elementos, a gente vai vir fazer uma fala com vocês de algumas questões importantes. Era isso. Tá bom. A Raona está sendo uma experiência muito interessante, assim, porque eu não conheço presencialmente a Raona, né? Eu conheço ela através da Samanta, e aí é a Samanta que acabou idealizando esse encontro de hoje, né? Eu agradeço a Samanta por essa proposta, pela oportunidade da Raona também aceitar o convite dessa nossa atividade da pedagogia, né? Mas eu aqui trago uma imagem, porque é um pouco diferente da experiência da Raona. Eu fiz, e as minhas fizeram ter que rever, né? E voltar ao tempo, porque eu fui a Reggio Emília fazer esse curso em 2012. Então, eu fui atrás dos meus registros fotográficos, de algumas anotações, e foi muito interessante essa viagem. Em 2020, algo que eu vivenci lá em 2012. Então, tem aí uma questão de experiência diferente, porque é um outro olhar que a gente dá para aquilo que a gente vivenciou, né? E eu achei fantástico essa experiência que a Raona teve, de uma experiência virtual, né? Algo muito recente, muito atual, no nosso momento que a gente está vivendo agora, de isolamento, distanciamento social. Mas para brevemente, assim, contextualizar o meu, a minha relação com o contexto italiano, ela se inicia com o curso de Reggio Emília, né? Em 2012, ele... O presencial é um curso que acontece geralmente no mês de maio, né? São ali quatro, cinco dias de imersão no contexto da cidade, das escolas. Está todo mundo me escutando bem, porque como eu não vejo vocês... Tá, muito bom. Tá. E é um curso que envolve, por exemplo, esse que eu fiz em 2012, muitos países da América Latina, Portugal, Espanha. Então, é uma vivência também internacional, nesse sentido de poder conhecer e vivenciar também outros países para além da Itália, né? Então, foi uma experiência muito interessante, que fez com que eu retornasse, né? Em 2014, 2015, quando eu faço meu doutorado de sanduíche na Universidade de Bolonha. Eu fiz doutorado na URGS, e fiz, tive a oportunidade, graças a CAPES e CNPq, a fazer, assim, um período de seis meses fora do país e poder fazer parte da minha pesquisa lá, né? E sempre estalentando um pouco o que a Raona traz, que é poder vivenciar algo que a gente acaba não trazendo, digamos, ou pronto, ou querendo colocar, né? Em prática, digamos, o nosso contexto brasileiro, mas sim poder usar como uma lente para poder pensar em alguns conceitos e instrumentos, né? E uma vivência cultural mesmo, o que a gente pode aproveitar dela para pensar no nosso contexto, né? Então, eu acabo em 2014, 2015, fazendo essa vivência em Bolonha, retorno a Regio, e também retorno a outros lugares, digamos, né? Que também tem uma educação infantil, um olhar para a primeira infância muito particular, que é Pistoia, na região da Toscana, que é Roma, pensando a questão montessoriana, né? A própria Bolonha, que é a capital da Emílio-Romanha, né? Que é a região onde fica a cidade de Regio Emília, também é um lugar que tem aí um olhar muito especial para a primeira infância. Mas aí a gente vai conversando na sequência. Eu só trouxe para ilustrar para vocês que esse encontro presencial em Regio, ele se dá num primeiro dia, num primeiro momento, no espaço universitário. Eu acho isso interessante, né? Porque, querendo ou não, dá uma marca, como se fosse uma legitimidade acadêmica ao curso, né? Que é vivenciado também. Então, a Universidade de Modena, Regio Emília, que tem sede em Modena, que é uma cidade vizinha de Regio, em Regio, é onde se inicia aí a apresentação, né? De um curso, que é um curso que, para quem tem privilégio de poder fazer, é muito interessante. Muito interessante mesmo, assim, por todos os aspectos que ele proporciona. E ele é muito bem organizado, né? Nós fomos, assim, muito bem acolhidas, em todos os sentidos, pelo próprio grupo aqui do Brasil, né? Que faz essa saída, né? Nós vamos em grupo, não me lembro quantas éramos, mas a gente vai em grupo, né? Então, é uma vivência bem legal, assim. A Rony e eu combinamos de irmos nos intercalando, nós construímos juntos a apresentação, então nós vamos juntos aí, ela vai falando, eu vou falando um pouquinho, então agora ela vai falar mais um pouco, e a gente vai trocando, né, Raona? Isso. Uma questão importante ali, que eu não mencionei, que eu lembrei agora, quando a Samanta me apresentou como mestranda, eu defendo em breve agora, de estar na finalização do meu mestrado, e aí, quando eu me aproximo mais ainda de Regenília, é quando a minha pesquisa, ela é sobre o brincar, e eu analiso os documentos regulatórios sobre o brincar, então eu trago uma análise de todos os documentos da educação infantil. E quando a gente chega agora, principalmente na BNCC, tem uma influência gigante italiana dentro dos campos de experiência. Então, é por isso que eu me aproximo mais, e por isso que eu, antes quando eu falei, que eu estou relendo com outro olhar, com outras lentes agora, os livros, é nessa perspectiva, de que quando ela está muito próxima de nós, a gente pode ir lá, e daí, quando eu coloco ali no slide, nós nos inspiramos em Regenília, mas nós não podemos trazer essa abordagem. Então, tem muita inspiração italiana, até pela questão das pessoas que começaram a construir a nossa base de educação infantil, as pessoas também têm uma ligação bem forte com a Itália, então elas trazem muitas questões para compor, então, principalmente nossos campos de experiência. E, nesse sentido, eu trouxe uma citação, eu sou muito de livros, então, assim, eu estou com uma pilha de livros aqui ao meu lado, e eu vou tentando apresentar. Um dos livros, que provavelmente vocês conhecem, quem estuda um pouquinho, ele é a Sem Linguagem da Criança, o volume 2. E aí, eu trago uma citação, ali, da apresentação dele, que é escrita por Gardner, que ele fala sobre a questão essa que a gente traz, sobre a inspiração, mas a gente não tem como trazer rede para cá, para o Brasil. Então, ele fala ali, não importa o quão ideal seja um modelo, um sistema educacional, ele está sempre enraizado nas condições locais. Não é possível transportar a pré-escola de Ana de Regio para Nova Inglaterra, assim como não é possível transportar a escola de Dewey, de Nova Inglaterra, para os campos de Emília Romanha. Mas, assim como hoje, podemos ter um museu sem paredes, que nos permite observar trabalhos de arte do mundo todo, também podemos ter escolas sem muros, que nos permitam observar as práticas educacionais como elas se desenvolvem ao redor do globo. Então, é isso, de a gente poder ir lá, a gente poder estudar, a gente poder trazer ideias, nos inspirar, mas a gente não pode trazer essas questões de lá, porque Regio é Regio. Então, ela é organizada de uma forma, que a gente vai apresentar daqui um pouco mais, ela é organizada de uma forma que a gente traz inspirações para cá. Então, Regio, ela é dentro da província italiana, então, de Emília Romanha, a gente colocou um mapinha ali para vocês conseguirem se localizar, quem não conhece muito bem ali a localização dela. Então, ela vem como uma referência para o mundo em relação à educação infantil, devido a esse olhar que a gente fala, então, esse olhar que eles dão muito especial para a educação infantil, um olhar de escuto, um olhar de respeito, um olhar, então, pensando para e com essas crianças. Raona, posso te interromper? Na linha do que a Raona está colocando ali, né, é importante a gente colocar que Regio é o que chega para nós também, da Itália, né, e como eu tive vivência em outros municípios, digamos assim, né, tanto Bolonha, quanto Pistoia, que é na região Toscana, quanto Roma, que também é numa outra região, mas outras cidades ali próximas, quanto Regio também, toda essa parte norte da Itália, ela foi muito influenciada, e depois a Raona vai começar a apresentar o idealizador, né, digamos, desse contexto, ela acabou adentrando em outros municípios também, acho que é legal quanto a isso, para não pensarem que só a Regio Emília é um espaço onde existe um olhar, ou um primeiro... E eu sou defensora muito, porque assim, o meu primeiro contato foi em Regio, mas depois que eu fui a Bolonha, em outros lugares, eu me apaixonei também, porque a gente consegue enxergar, e é interessante, porque Regio tem as suas particularidades, né, como nasce muito ali próximo, em Vila Célia, se não me engano, ela tem as suas particularidades, como o próprio atelerista, que é uma figura que vai ter em Regio, mas não vai se ter em outros municípios, mas o cerne do princípio, né, que se tem da criança, e da proposta pedagógica, e de todas as questões que nós vamos abordar aqui na live hoje, elas estão muito presentes em outros espaços também dessa parte norte do contexto italiano, né, então é legal sinalizar isso, assim. Professoras Melina e Raona, só por uma questão de combinação, vocês já entraram na metade do tempo de vocês, tá? Então, para a gente... Oh, my God! Tá bom! É aquele momento que vem a voz do interior, assim. Tá bom, vamos pegar. Tá, então eu trago agora para vocês Lores Malaguzzi, para quem não conhece, acho que essa é uma imagem de uma das mais famosas que a gente pode encontrar nas redes sociais de Lores. Então, ele é um professor de ensino fundamental, bem breve, contando a história dele. Lores, instigado, então, pela construção desta escola, que foi feita por várias... pela comunidade, após a Segunda Guerra Mundial, então, que os pais vêm para criar uma escola onde a gente começa a falar sobre o cuidar e educar, então, rompe aquela questão da Igreja Católica ali e vem a questão da Igreja... a escola laica, então, como um direito dessas crianças e começa, então, a gente falar, então, o cuidar e educar. Logo após a Segunda Guerra, então. Eles... A gente fala muito... A gente fala, não, a gente lê muito sobre ele falando que ele é um autor muito complexo na escrita e muitas vezes a gente tem que ir e voltar para entender Lores Malaguzzi nas suas escritas. E ele... Você utiliza muito das metáforas para interpretar essas crianças. Eu não sei se tu quer complementar, Melina, se não tu passa para outra que a tenha... Não, a gente... É, a gente está com pouco tempo, mas... Eu queria... Não, não, vai. Eu vou passando porque é por causa do tempo mesmo. Então, em relação a essas metáforas, eu trago ali as 100 linguagens que o Tonuti também vai nos falar depois que... Ele fala das 100 linguagens e ele diz que a escola meio que corta, né? 99 que acaba ficando só... Até teve uma live esses dias com o Paulo Focke, que fala muito bem sobre isso. Só que ele fica só com a linguagem... Uma linguagem que se trabalha muito e as outras 99 acabam sumindo. Mas ele acredita nessa potência das crianças. Então, ele fala das 100 linguagens e por isso esse poema tão famoso que a gente tem, que eu coloquei ali como ilustração, que é a 100 linguagens da criança. Então, pensando um pouco nesses princípios do projeto educativo, nessa abordagem de Reggio Emília, a gente traz a visão da criança. Então, como a gente já mencionou em alguns momentos ali, ela é uma protagonista de todo o processo educativo. Ela é um ser em potencial. e ela traz consigo, então, essas múltiplas linguagens, que a Carlina Rinaldi, em um dos livros também, que depois eu vou apresentar, se não demora muito, ela traz que vemos as crianças como serem ativos, competentes, fortes, explorando e encontrando significado, e não como predeterminadas, frágeis, carentes e incapazes. Então, essa criança, ela é vista como uma potência. Ela é escutada, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre a pedagogia da escuta, mas ela é escutada com todo o respeito, e então é construída, essa questão pedagógica, ela é feita para a criança e com a criança. Acho que, resumidamente, Melina? Sim, sim, bem resumido. Eu estava lembrando que eu não consigo tirar quando a gente fala do Lóris Malaguz, aquela imagem, a Samanta vai rir de mim, mas dele chegando de bicicleta. Ah, eu coloquei essa. E da lavagem dos tisólogos. Não, porque é interessante a gente pensar, porque a Ana traz essa questão de se iniciar, porque se inicia, na verdade, tudo a partir da criança, né? O que sobra da Segunda Guerra, do pós-guerra, assim? As mulheres, as crianças, né? Então, também tem todo um contexto cultural, e por isso que é tão importante pontuar a questão do contexto, do que foi vivenciado, e por que que se é construída se constituir essa abordagem, esse olhar para as crianças também? Então, é a partir desse momento, assim, que se inicia. E também numa escola pública, né? Então, assim, muita questão da qualidade, do ensino público, de questões, assim, que são importantes pontuadas no momento histórico que estava sendo vivenciado, né? É, até um dado histórico, acho que é importante, eu até anotei para não esquecer, que em 1963, que foi essa primeira escola, que antes eu mencionava sobre a questão do direito de uma escola laica municipal para essas crianças. Então, um pouquinho antes que venha essa questão que a Melina fala, que a gente lembrou disso no nosso preparatório, né, Melina? De lavar, que as famílias foram lá lavar os tijolos, todo mundo unido, que a areia veio do rio, que o fazendeiro deu um pedaço de terra, que venderam-se canhões, cavalos, para conseguir construir essa escola. Então, que no primeiro momento foi denominada Robson, mas isso fala num livro da 100 linguagens. Que é uma das escolas bem legal, isso que tu contou. E é uma das escolas que a gente visita quando vai fazer a viagem, porque eles colocam, né, a gente é apresentado também essa questão histórica, assim, né, e a gente vive nesses espaços. E isso que a Ruana traz é muito importante, porque tem toda uma carga, assim, histórica, emotiva, né, tem todo um carinho, e por isso, com o tempo, isso vai se desenvolvendo de uma forma tão preciosa, né, e pensando sempre, não da criança no futuro, mas que a criança, de certa forma, é quem vai dar continuidade, né, e que adulto nós queremos também. Então, assim, é todo um olhar, assim, muito especial nesse momento. E, claro, acontece porque Lóris Malaguzzi estava naquele espaço histórico também, né, era um professor, enfim, então estava passando ali, então por isso também se inicia naquele pedacinho, que depois vai se disseminando no resto do contexto italiano, né. Eu não sei, eu posso continuar? Pessoal, aqui no chat ainda está dito que está dando eco, então peço mais uma vez que se tem alguém com a câmera ou com o seu som ligado, por gentileza, confira e desliga para nós. Obrigada. Pode diminuir o volume aqui também, talvez possa ser alguma coisa. Aqui são só agora, e o que a Ruana e eu organizamos? Algumas imagens, né, porque aí também nós temos pouco tempo, a nossa introdução é um pouco mais longa, agora nós vamos jogar mais imagens, né, Raona, e vamos ir tocando mais assim. Muitas imagens são do meu acervo de 2012 e do acervo que eu também trago da minha viagem em 2014, 2015. Aqui, brevemente, é só para vocês terem uma ideia de como é que é reino, o prédio de fundo é o prédio da universidade, então bem ao lado da universidade a gente já tem um espaço para as crianças, assim, né, um parquinho infantil, digamos assim. Então bem próximo à universidade a gente já começa a ter esse espaço, claro, né, que a Emílio é uma cidade bem pequena, né, no interior, então assim, tem toda uma particularidade do contexto. Aí acho que tu vai contigo, né, a Tadá já apresentou o livro também. Aham, então eu já trouxe, eu já sabia que tem bastante gente que entrou depois, então esse é um dos livros e tem o número 1 também que eu sinalizo ali, que a gente fala que é o verdinho e o amarelinho, o número 1 é o amarelo, o número 2 é o verde. Então eu trazendo sobre o princípio da aprendizagem, basicamente, assim, o que a gente pode falar que a aprendizagem se dá nas relações. Tá dando bastante eco. Então ela se dá, a aprendizagem se dá no meio da, com seus pares e com os adultos que estão inseridos nesse contexto. A Laguzzi traz muito a ideia de prazer em aprender, então isso é uma questão também que vem do brincar, né, que é interagindo, é vivenciando, é corporificando essas aprendizagens que dá o prazer, então, em aprender e isso traz, se constitui uma vivência única e que vai ser internalizada pela criança. Então os desafios, os espaços desafiadores organizados para desenvolver integralmente essa criança, então a Melina vai apresentar depois algumas fotos que traz, então é pensado desafios, quando se fala, quando se traz inspirações de Régia e Emília para nós, tem muita questão de a gente estar tentando desafiar com esses espaços as crianças, a gente não pode pensar numa sala de aula ou numa escola em que aqueles espaços vão ser pensados no início do ano e nós vamos até o final do ano com aquele mesmo espaço que não desacomode essa criança a buscar novas aprendizagens. então ela é pensada para a Melina reforçando para a criança e com a criança e isso, para isso, precisa-se muito do olhar atento desse educador para estar junto com a criança para conseguir desenvolver esses espaços. E tudo se inicia a partir da imagem que nós temos daquela criança que está na nossa frente, né? Então, assim, essa questão da preparação dos educadores, que se houver tempo nós vamos colocar um pouco, se tem, eles se estudam muito, eles se preparam muito, são professores formados como nós, sei lá, na pedagogia, numa graduação, mas tem um, eles têm uma preparação no sentido que estão sempre, né, discutindo, se preparando, e quando eu for trazer a questão da documentação pedagógica, que é o conceito-chave, que eu acredito que fala de tudo isso, também vai mostrar o quanto ele é também algo que constrói uma auto-reflexão, uma auto-análise na prática pedagógica do professor. Mas tudo vai se dar a partir de como a gente enxerga a criança, por isso que a gente pontua tanto a questão da imagem da criança, da potência, né, e desde os bebês, né, não não somente uma criança maior, mas desde os bem bebês, né, o quão potentes eles são. Isso é algo muito recente no contexto brasileiro, assim, a gente vai ver nas questões de pesquisa com bebês, por exemplo, é algo muito recente nos últimos, né, anos, então. Bom, entrando na sequência das imagens, aí a Samanta vai nos dizendo quanto tempo a gente tem. Nós estamos 8 e 5, gurias, para vocês saberem. Mais uns 10 minutinhos? Não, né? Isso, tranquilo. Não, 10, 15 minutinhos para que a gente tenha tempo de ouvir também os colegas. Tranquilo. Claro, claro. Então tá, pessoal, aqui eu trago uma imagem e eu coloquei as referências do lado ali, é de uma creche, então, de 0 a 3, tá? O que acontece? O contexto brasileiro tem uma particularidade também, que não se aplica a todas as cidades, mas eles têm uma, a própria estrutura da escola de 0 a 3, é num espaço, e a escola, que é a escola da infância, que a gente chama de 4 a 5, e um pouquinho, ela se dá em estruturas diferentes. Então, o que a gente tem aqui muitas vezes no Brasil de ter, né, 0 a 6, às vezes no mesmo espaço, às vezes, lá é um pouco diferente nesse sentido. Então, aqui é uma creche, digamos assim, e aí vocês vão perceber que tem a questão dos espaços, dos materiais, que a Raona comentou, dos desafios, né, é muito importante isso que ela traz, de ser um espaço vivo, então ele vai se constituindo, porque a criança também vai crescendo no decorrer do ano, né, então ele vai se desenvolvendo a partir daquilo que a criança vai apresentando, mas também a partir do olhar do professor que vai preparar os materiais. Né, Montessori fala muito da questão da escolha, né, da criança, a escolha, a criança tem, o importante é a criança ter uma escolha nos materiais, né, no seu percurso escolar, mas sempre a partir daquilo que o professor oferece, né, então os materiais, eles são pensados para que a criança possa ter esse poder de escolha. Nós vamos ver ali no fundo a questão da documentação pedagógica, algo muito presente nas paredes, e vocês vão ver que ela funciona de diferentes formas, tá? Então, eu vou passando aqui algumas fotos, depois, se alguém quiser, a gente pode comentar mais especificamente dela. É muito material, então, assim, eu vou passando. Aqui, por exemplo, eles organizam muito espaços temáticos, né, então, por exemplo, aqui é um espaço da biblioteca, então perceba o tamanho e a altura, né, dos materiais e dos móveis, por exemplo. tudo tem que estar à altura da criança e ao acesso livre, né, para que ele também possa ter essa escolha. Então, os próprios livros, os próprios, os sofazinhos ali, né, todas as questões pensadas para isso, esse seria um espaço da leitura. Aqui a questão dos materiais, quando a Raona trabalha essa questão das 100 linguagens, está muito presente uma diversidade, aqui a gente não traz imagem de tudo, mas a diversidade dos materiais, né, e muitas vezes vão perceber que não são materiais caros, né, são materiais não estruturados, talvez, porque a gente vai ter diversas linhas que vão trabalhar essa questão do material pedagógico de outros países também, mas são materiais teoricamente simples, mas que produzem muito, né, na relação com a criança. A Ana, tu vai me interrompendo, tá? Eu vou ir passando, tu vai me falando. Aqui também, Ana. E é só para dizer que aqui no chat o pessoal está adorando, tá? Ah, que bom. Fiquem bem tranquilas com essa questão do tempo que estamos amando. Tá bom. Tem uma questão importante, vocês percebem que não tem crianças nas imagens, né, então, assim, se tem muito cuidado de quando se faz, assim, eu pelo menos quando fiz pesquisa, fazer pesquisa lá não é algo tão simples como entrar nas escolas aqui. Talvez por ser estrangeira, mas foi algo bem mais complexo. Mas em Pistóia, e eu trago muitas imagens de Pistóia, eles têm um curso de dois dias, assim, é um curso visita que a gente chama, tá? Que tu faz uma imersão, tu é muito bem recebido e acolhido na prefeitura, pela secretária, e pela coordenadora pedagógica das escolas, e aí as visitas que eu fiz sempre foram turnos inversos, onde as crianças não estavam. diferente de Reggio Emília quando a gente vai fazer o curso, onde a gente percebe as escolas com as crianças. Eles já têm escolas-chave, né, que já estão muito acostumadas, né, as crianças já estão acostumadas com a visita. Então, mas nós não podemos fotografar. Então, é só para sair um detalhe, assim, de pesquisa, para vocês perceberem que muitas fotos que eu trago não têm crianças por essa questão do cuidado, né, e do respeito, e no curso de Reggio a gente vai nas escolas com as crianças, e é incrível, porque são escolas quase que silenciosas, e as crianças estão lá, todas trabalhando, mas já estão acostumadas a receber visita, mas nós não fotografamos, né, fica tudo registrado, a gente leva um caderninho e registra no papel, só as impressões. Alguém queria? Eu acho que só complementando, isso, o Joy, durante toda a viagem, ele reforça bastante sobre a questão desse respeito com as crianças, né, que é o momento delas, então a gente, digamos, entre aspas, nós somos um intruso ali, né, a gente tem que ir ali para invadir o espaço delas, então a gente, pelo que eu entendo e pelas leituras, a gente chega para estar naquele espaço junto com elas, e não vivenciar, para atrapalhar aquela aprendizagem ou algo do gênero, então por isso muita questão do respeito com elas e a imagem, né, dessas crianças não serem divulgadas. Com certeza. Não me lembro agora como é que é a palavra, mas tipo, ética, assim, que não pode sair daquilo de privacidade, né, o código de privacidade que se tem sobre essas crianças. E isso que pontua é bem importante, tem a questão do silêncio, eu lembro que uma das ordens que nos deram, e nós fomos em grupos bem pequenos, que foram divididos em diferentes escolas, justamente para não ser uma turma muito grande, então foi feito uma escala em diferentes espaços e sempre assim muito silêncio, né, nós indo visitar as crianças e por respeito realmente porque o lugar é o lugar delas, né. Então eu trago as imagens desse outro momento em Pistóia que aí eu fui também num turno inverso, então as meninas pediram, olha, tu pode fotografar, mas venha num turno inverso conversar conosco, que as crianças não estão, né. E daqui um outro espaço. Aqui até é interessante pontuar para vocês verem como se atravessam as questões no contexto italiano, né. Eu fiz, participei de alguns congressos em Roma, congressos montessorianos, por exemplo. Nós também visitamos escolas e a Montessori fala muito da questão da casa das crianças, né. Então é como se a escola fosse uma segunda casa também. E aqui já misturando muitas coisas, mas que elas se atravessam e fazem parte. Então aqui, por exemplo, é um espaço que a gente consegue ver que é uma vivência também numa casa, né, de certa forma, assim. Eu me lembrei disso, agora olhando a imagem. Melina veio, e é uma questão que tu poderia, já que tu teve inserida nesse espaço, perguntou como é a faixa etária, a divisão da faixa etária, se é multidade ou é que nem nós no Brasil. Então, por exemplo, assim, ó, a questão dos nidos, por exemplo, da creche, eles chamam assim, é piccole, mede e grande, né. Então, assim, eles separam, por exemplo, de três, por exemplo, Bolonha, a partir dos três meses, a criança talvez já possa ser inserida na escola, mas tem, assim, dos três ou seis meses, depende do contexto, a dezoito meses é uma sessão, uma turminha, né, um espaço. De um a dois anos seriam do médio, né, que eles chamam, a sessão intermediária, e dos dois aos três anos seriam dos grandes, digamos assim. Então, dentro do zero a três tem essa divisão de três sessões, né, e na pré-escola também uma divisão de duas sessões de idade, daí seria quatro, cinco, né, e cinco, quase seis. Eles fazem essa divisão, chamam de sessões nos espaços. Então, essa, por exemplo, que eu estou mostrando agora da casa, que eu falei, ó, vocês forem ver no lado direito, escola de infância Parco Drago, então é uma escola de infância, ou seja, são crianças de quatro a quase seis anos, né. Eu não sei se eu respondi, eu vou ir passando, eu acho que faltou só a questão de quantidade, eu não sei se tu tem esse dado, quantidade de cor, eu não tenho, mas tem, por exemplo, eles têm uma questão de um respeito de números de adulto e crianças. Então, por exemplo, agora são dados de pesquisa que eu não tenho anotado, mas os bebês ali, um adulto para cada três, quatro bebês, nos maiorzinhos a gente tem ali uma quantidade um pouco maior, mas isso é um dado que eu, para não falar bobagem ao vivo, assim, eu vou ter que procurar, mas é o número mais reduzido do que o nosso contexto brasileiro, isso eu posso, posso confirmar, assim, a gente tem, eles têm uma orientação na legislação de um pouco diferente. E isso é importante, eu não estou vendo vocês, eu não sei quem é que trouxe essa questão, mas é uma das questões que a gente traz como valorização da criança, do aprendizado, do respeito, porque se tem um controle realmente do número de adultos por criança, né, então, tem aí também um respaldo que faz com que isso também funcione, né. Curiosamente, eu acho que eu vou pedir, assim, para você, se for possível, uns cinco minutinhos, porque eu já fiz várias anotações aqui de perguntas, então, se vocês puderem nos próximos cinco minutinhos fechar, não, né, isso para a gente abrir para as perguntas, tá bom? Acho que sim, então, Raona, eu vou passando. Melina, um antes. Um antes. Aqui. Aqui, então, assim, para a questão que eu trouxe da aprendizagem das crianças, dos espaços, então, agora, a questão da comunidade escolar, isso é muito forte, também rege, quando a gente faz as leituras dos livros, que é os pais atuantes, né, como a gente contou aquela historinha rápida ali do início, da questão do Marco Histórico, então, ali da primeira escola municipal de educação infantil, percebe-se que foi os pais que construírem, então, lá tem a atuação constante dos pais, tem a, fiz várias leituras que tem espaços que os pais chegam, eles podem também entrar naquele espaço, acessar aqueles materiais que estão disponíveis ali, então, eles fazem parte desse cotidiano, e a aprendizagem dessas crianças, elas, acontecem tanto dentro da escola quanto fora da escola, que é uma cidade pensada, e isso, eu não sei se a Melina traz a imagem, mas também tem a questão das bibliotecas, de fácil acessibilidade, a estação do trem, então, aqui de Reggio Emília, que depois a Melina pode comentar um pouquinho mais que ela vivenciou, mas me lembro muito das imagens que o Joey trouxe para nós, e até um, acho que um vídeo, não me lembro direito agora, mas da interação dentro de uma biblioteca, que a criança ia lá e buscava o livro, ela tinha o acesso de escolha desses livros, as estantes eram acessíveis para ela buscar e estar disposto como se fosse uma biblioteca adulta, digamos assim, uma biblioteca pública, então, essa questão dos espaços da cidade também pensada para essas crianças. Eu vou passar um pouco mais rápido, nem vou adentrar muito, mas eu acho que a Roana apontou um outro elemento chave, que é a questão da cidadania, da criança de direito, de ser uma cidadã, e da relação dela com a cidade, ou seja, a cidade tem uma relação com ela, a prefeitura, então, há espaços, eu trouxe ali o exemplo do trem, mas há espaços onde a criança se projeta e participa, então é muito forte essa questão, pensando sempre na construção de cidadã, de que faz parte daquele contexto, não só dentro do contexto escolar, mas o contexto da cidade, e o que ela pode fazer com a cidade e a cidade por ela, né? A questão dos pais é um outro ponto chave, os pais, eles participam, eles têm como se fosse um conselho, assim, dentro da escola, no sentido de assembleia, né? Então, tem, assim, uma comunidade muito presente, eles são convidados a participar da documentação pedagógica daquela criança, então, assim, é algo que faz com que também funcione, né? É uma relação, e é uma relação de respeito e educação, porque a escola vê nos pais também como os primeiros educadores daquela criança. Então, eu tinha uma... Eu só ia trazer aqui, trazendo para o Brasil, eu vejo muito como gestora também, que estou nesse momento, é os nossos princípios da gestão democrática, né? É os pais estarem conosco dentro da escola, construindo, sendo pertencente daquele espaço também. É os princípios da gestão democrática, de estar junto, né? Que todos têm o mesmo objetivo, que é o melhor, a qualidade, tudo para essa criança. Então, eu me inspiro muito, até comentei com as gurias, assim, é uma questão de que é... Não é uma coisa grandiosa, é grandiosa, sim, mas não é... Não precisa tantas coisas para isso. É estar aberto, é escutar realmente o que essa comunidade quer e os fóruns, as assembleias, os conselhos escolares que nós temos aqui. Então, é uma coisa super tranquila, digamos, de fazer, só querer, né? Então, e ter a questão, os princípios da gestão democrática, eu acho que em mente, que é isso que nós podemos ir lá e trazer aqui para nós. Acho que para respeitar a questão do tempo, eu vou passar as imagens, tá, pessoal? Eu vou passar as imagens e aí depois a gente conversa e talvez a gente... Nós temos muitas perguntas, então. pois é. Então, eu vou só passar umas imagens e a Samanta já vai... Se tu quiser só ir nos dizendo... Não, não, se tu quiser só ir nos dizendo o que são as imagens, pode só... Aqui nós colocamos... Aqui, por exemplo, é uma escola infantil, tá? Escola Flora, em Bolonha, é um espaço só de escola infantil, ou seja, quatro, seis anos, e ela é uma escola muito interessante porque ela é circular, assim, então ali é um pedaço do teto, ela é toda a escola assim, e é como se fosse um grande salão e todas as salas se dão de frente, né? Aqui algumas questões, por exemplo, de luminosidade, né? A gente percebe, ah, lá é tudo... Muita luz, janela, muita luz, por quê, gente? A gente está falando num contexto europeu que tem um inverno muito rigoroso, que tem um clima muito diferente do nosso, então toda a luz que eles podem utilizar natural é utilizada, né? Então eles também fazem a questão da arquitetura, é algo, eu botei ali, ambiente, pedagogia das relações, né? Onde a pedagogia e a arquitetura se encontram. Então a arquitetura, a questão estética, é tudo muito... está muito relacionado com a educação, né? Então isso é pensado desde a forma da construção da escola, de como tudo é pensado de uma forma para proporcionar que aquele tipo de educação aconteça. Muitas coisas são... Outra questão, eles têm muito a abertura dos espaços, ou seja, as portas, isso eu vi em muitas escolas de diferentes cidades, as portas, elas se atravessam, assim, então as crianças, por exemplo, numa sessão, podem acessar a outra sessão, outra sala de aula, né? Então, assim, são espaços interrelacionados, então é uma vida que circula. Então não é algo assim, uma sala de aula fechada com uma porta apenas, ela tem mais de uma porta e muitas vezes essa porta é transparente. Então tem um pouco disso também que fala da proposta deles, né? Isso são todas as imagens de uma escola em Bolonha. Aqui, acho que vale só pontuar isso que a Roana traz, da relação dos pais, né? Também é presente entre crianças e educadores, então assim, a comunidade de aprendizagem, um espaço de escuta, assembleia diária, então aqui, por exemplo, acontece uma assembleia diária onde vai se conversar como é que vai ser o dia. É a nossa rodinha, digamos assim, né? Que andava lá na educação infantil. Só que num espaço diferente. Mas não é só um espaço de como é que a professora vai dizer que o dia vai ser. Mas é um espaço de escuta, né? Porque cada criança traz um contexto seu de casa, né? Então é um espaço também de conversa que ocorre todos os dias. Então, eu não sei, Raona, se tu quer passar, a gente passa e... É, eu acho que de... A gente falou bastante já da escuta. Já, né? Mas eu acho que só para dizer que esse... Essa escuta visível que também traz nos livros é estar aberta para essas teorias das crianças. Então, eu não estou vendo o chat, mas eu estou vendo as janelinhas abrirem. Então, assim, tem um momento de... Eles ficam em grupos? Mas tem circulação? Sim, tem circulação. Então, se a criança está curiosa em saber sobre aquela experiência que aquela X grupo está fazendo ali, então ela vai ali e acessa. Por isso, há também a quantidade de crianças e tudo mais que se trabalha mais ou menos como nós aqui trabalhamos a questão das estações, as estações, os cantinhos, que é onde as crianças vão sendo divididas pelo seu interesse, que se sinta instigada. Então, eles trabalham muito com a pedagogia da escuta, mas como diz a Melina, não é sentar ali e só bater um papo, é escutar para ver o que é melhor para eles. É uma escuta... Por isso que eles falam escuta sensível, uma escuta visível. Então, é escutar e dar visibilidade para essa escuta, então, que foi realizada junto às crianças. Acho que basicamente é isso, assim, passando... É uma escuta atenta, né? É uma escuta atenta. E a questão da documentação pedagógica, pessoal, eu tinha preparado para teorizar, mas eu vou... Nós temos muitas perguntas da documentação também, Melina, e daí também pode ser um espaço de conversa. Tá, e vai falando, Samantha, eu vou passando, se você vai me colocar alguma coisa. Sim, pessoal, primeiro, assim, agradecer, nós já passamos, nós tivemos um número super participativo, aqui o pessoal está no chat, muito, muito participativo mesmo. Então, assim, eu vou trazer para vocês, nem vamos pensar em blocos, eu vou trazer os tópicos do que está aparecendo aqui para vocês pensarem um pouquinho. Bom, primeiro, as pessoas, assim, colocam essa questão do tempo de permanência na escola. Eu acho que quando, provavelmente, a gente faz essa relação a partir de como a gente vê as nossas escolas, como é a nossa organização aqui. Então, o grupo pergunta assim, quanto tempo as crianças ficam na escola, né, como são organizados os grupos, que a Melina já falou um pouco por idade. Uma outra pergunta é se essas salas são salas de referência, né, da criança, ou são multi espaços, né, que vocês estão trazendo, então, os espaços, acho que é só para reforçar isso, que vocês estão mostrando ali. Outra questão que as gurias estão trazendo aqui para nós é se vocês, queria saber, se conhecem, aqui da Natália, se conhecem a forma de letramento das crianças, se começa a fazer educação na educação infantil, que isso é um tema bem polêmico do Brasil, que o pessoal, né, a quantidade, o registro, né, fiquei curiosa, aqui, Luciana Berti, fiquei curiosa quanto aos registros realizados em relação ao aprendizado, né, como que se dá esse portfólio, se existe participação das crianças nisso, como que usam os murais nas salas, então, tem bastante coisa, né, vou parar aqui no vídeo, a gente tem que fazer assim, parte um, parte dois, né, para não passar muito do tempo, Samã, talvez seja importante falar, não, é que de cara eu já vou negociar com o pessoal que está assistindo, como a gente começou cinco minutinhos depois esperando, né, todo mundo chegar, e esses cinco já está na nossa conta, ah, beleza, e para participar daquele sorteio no final tem que assistir tudo, então, não, eu acho que são, nós temos aqui várias questões, eu falei porque eu vou me perder, entende, eu já perdi a metade, eu acho que vocês podem nos trazer sobre essa questão com relação às salas, e dentre elas, nos tragam também que o pessoal pergunta se existe refeitório, se é diferente, se é um tempo, como é que é o tempo, em relação ao tempo, por exemplo, o pessoal, isso varia muito de cidade para cidade, mas claro, tem o regimento geral, assim, né, por exemplo, as escolas de infância muitas vezes funcionam das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde, tá, as creches também, né, funcionam desde cedinho, às vezes até umas quatro horas da tarde, tem uma questão que eu percebi em Bolonha, por exemplo, foi onde eu vivi mais, que muitas, que os pais buscam as crianças na escola, tá, então, o que que acontece, os próprios, não profissões, mas os trabalhos, o trabalho dos pais, é pensado também o horário da escola para contemplar o trabalho dos pais, o que acontece muito lá, os pais têm um horário diferente de trabalho, pelo que eu percebi, tá, então, muitos pais buscam as crianças na escola, depois levam elas para um parquinho, por exemplo, ali às quatro e meia da tarde, cinco da tarde, porque também a gente está num contexto que, como eu comentei, é um clima diferente, né, então, e tem um calendário diferente, tá, por exemplo, o ano letivo deles inicia em outubro, se eu não me engano, ou em maio, agora não me lembro, tem uma, tem, é um período diferente do nosso também, tá, tem a ver com as estações, mas são muitos detalhes, sim, sim, mas tá ótimo, deixa eu só ver um retorno para ti, para a Raona, que o pessoal disse que terminando até a meia-noite está perfeito, tá, se ele abrir, se ele abrir, se ele abrir, meninas, eu acho que aqui tem um ponto que está todo mundo trazendo, que a gente gostaria de entender um pouquinho, acho que são duas coisas que vocês podem nos ajudar, que é com relação à documentação pedagógica, que era o próximo ponto aqui de vocês, e também com relação à inclusão, se nessas viagens, né, vocês tiveram contato com a questão da inclusão, e se vocês têm alguma coisa para nos dizer isso, a gente já tem aqui várias propostas no chat da live parte 2, fica aí a dica. Melina, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que ficou para trás da pergunta ali do bloco anterior, a questão do alfabetização, se é pensado ali que tinha um falado, na verdade, não, é pensado muito nas múltiplas linguagens, né, é como a gente, é como se proporcionar ao mundo letrava, eles venci, eles têm contato com tudo, mas não é o objetivo de alfabetizar, até recomendo também fazendo um merchan, não tem nada, mas a live da Carambola, do Paulo Foque, com a diretora da Carambola, ele falou bastante sobre isso, ela está disponível há quase duas horas, fala bastante sobre a questão da organização também, então, acho que quem quiser buscar saber mais também sobre isso, que se potenciar realiza as múltiplas linguagens dessas crianças e as coisas fluem, pode ser que alguma criança saia ou não saia, é como acontece aqui com a nossa educação infantil, não é o objetivo de sair alfabetizado, mas tem algumas pessoas que, algumas crianças que saem, né, então, já sabendo, talvez, algumas letras, alguma coisa, mas não é nosso o objetivo deles, Perfeito, Rauna, porque é bem isso, é uma questão que não se coloca como se coloca no nosso contexto, de novo, é um outro olhar para a criança, é um outro olhar para a questão das múltiplas linguagens, dos campos de experiências, né, então, assim, é uma outra, que proporciona para a criança de 0 a 6 algo que vai acontecer, né, com a questão da alfabetização, mas eu não vou adentrar nesse ponto que a Rauna já contemplou, mas, assim, em relação à inclusão, tá, a minha, a gente pode fazer uma parte 2, a Samanta, eu sabe que eu não gosto de falar online, mas ela sempre me interessa, mas a parte 2 pode ser específica sobre a inclusão, tá, porque é uma janela muito grande que a gente não vai conseguir abrir agora, mas justamente eu fui à Bolonha porque a Itália, ela tem duas questões importantes, o olhar para a primeira infância e um percurso de inclusão escolar muito interessante, a minha tese vai trabalhar esse atravessamento, então eu fui justamente buscar a Itália por esse sentido, pelas duas pontas, pela premissa na primeira infância, pelo olhar e pela construção de mais de 40 anos que eles têm nos processos escolares, né, na inclusão escolar, então é algo que a gente pode voltar para o outro momento. só para deixar dito para vocês, eu até hoje à tarde conversei com a Raona e disse para ti, não disse, Raona, que a Melina disse que não gosta de falar, mas ela fala, além de falar muito, fala bem, acho que com certeza essa dupla de vocês fez o maior sucesso, né, eu conhecia ambas de espaços diferentes, a Raona foi minha colega aqui no município, a Melina é minha colega hoje no IFRS, e eu achei que era um casamento que daria esse interfeito, uma dupla, e elas têm trabalhado nesses últimos dias e tem sido ótimo. Só para, então, dar um retorno para vocês com relação ao chat, a gente lançou essa questão, quem vem com a gente, e nós temos ali, tranquilamente, mais de 50 e-mails de pessoas que já confirmaram a sua participação. combinado, só tem que dar tempo para nos preparar. Então, é, a professora Luciane também deixou ali, a professora Mineia está presente conosco também, boa noite, então, acho que só por uma questão daquelas que a gente sempre fala de, né, de horário, desse espaço que a gente combina, de combinações, nós temos aí cinco minutos, cinco minutos para fechar, perfeito. E não dá para responder mais nada, né, não precisamos também responder, não são coisas que tenham respostas, né, assim, objetivas. Eu tinha a minha pergunta para vocês, então, que eu deixarei para, né, o segundo momento, vou ficar curiosa também para saber a resposta de vocês, mas vou guardá-la para um outro espaço. E nós temos cinco minutos para as considerações de vocês. Eu acho que a gente pode fechar com a questão da documentação pedagógica, que tu acha, Raona? Eu vou só, brevemente, porque eu acho que a documentação não fala. Eu só não sei o que a Samanta combinou ali, a parte dois vai ser focada na documentação, né? Não, a parte dois a gente, se quiserem também trazer documentação, depois a gente pensa, gente, eu nem sei se vai ter parte dos casos. Ah, tá, porque nós já estamos contratadas, olha aqui, a nossa irmã entrega na documentação. pedagógica, ela é algo que, com certeza, a gente só vai pincelar e vai passar umas imagens e fecha com ela, mas ela realmente é um conceito que precisa ser trabalhado e é muito especial e é o coração, como eu vejo, da proposta pedagógica educativa italiana. E falando italiana, por quê? Porque a documentação pedagógica, quando a gente vai buscar, o primeiro autor, digamos, a utilizar essa expressão foi Loris Malaguse, né, mas influenciado por ideias de outros personagens, digamos, da história da educação, como o próprio Celestin Frenet, né, que já trabalhava, eram de professores de crianças de classe popular e que propõe instrumentos e técnicas, por exemplo, fichários, plano de trabalho, jornal mural, livro da vida, então, sempre pensando na questão do registro, de como registrar esse processo educativo. A documentação pedagógica, ela tem diversas facetas, assim, né, e no campo da inclusão escolar, ela é muito especial também. Eu até depois, não vou fazer propaganda, mas eu tenho uma entrevista com uma, que eu fiz com uma colega italiana que trabalha num centro de documentação pedagógica, porque uma das coisas que o norte da Itália tem, em específico, a região da Emília-Romanha, são centros de documentação pedagógica, né, e eu fiz visita a vários, pesquisa em vários, então, assim, realmente é um espaço para se conversar em outro momento. Mas, acho que o conceito principal é poder pensar, e ele casa com a questão que a Raona traz, da escuta atenta, da questão da observação, né, e, ali, alguns, o chat troféu que a Samanta colocou, né, do portfólio, não é bem um portfólio, né, ele, de certa forma, a documentação pedagógica, ela tem diversas formas, como eu falei, mas ela está nas paredes da escola também, ela pode ter diversas dimensões, e vocês vão perceber às vezes ela acompanha algum escrito ou não, tá, mas sempre vai ter como protagonista as crianças, né, de certa forma. Eu não vou pontuar, né, os lugares que são, depois a gente pode ver, se disponibilizar a apresentação, talvez, mas, esse laço constante com a família, pequenos gestos convidam, que a Raona também colocou, também está presente na documentação, aqui, por exemplo, a entrada numa escola que tem vários livros postos ali, que convidam o pai ou a mãe a pegar o livro, ou até a avó, avô, porque os avós são muito presentes também, né, nesse espaço. Aqui também, algumas outras imagens que vão trabalhar, por exemplo, olha que interessante essa documentação que vai trazer a imagem dos sapatos das crianças, né, e que vai falar, né, que agora ficou borrado ali, que eu queria ler para vocês, mas vai falar, será que porque somos dois, né, somos em dois, assim a gente não se sente tão sozinho, então, assim, muitas coisas são sempre acompanhadas de alguma escrita, né, aqui também um outro espaço, alguém tinha falado das salas, né, algumas imagens que eu trouxe são da sala de referência, tá, das crianças, tá, tem uma questão importante que muitas vezes o lanche e as crianças que almoçam, por exemplo, na escola, é terceirizado, pelo menos em Bolonha, eu vivenciei que é terceirizada a alimentação, não é produzida na escola, e algumas escolas, como as creches, tem as cozinheiras, que também são educadoras, porque isso é uma outra questão presente no contexto italiano, que todos são educadores, então, desde a questão, sei lá, lá não tem guarda no portão, né, eu brinco, porque aqui a gente tem nas escolas públicas, às vezes, o guardinha no portão, na escola, mas desde, o guarda no nosso portão na escola, quanto a pessoa que trabalha na biblioteca, quanto a cozinheira, então, todos são educadores, de certa forma, a criança, ela se relaciona com todos e com o espaço, aqui é só um exemplo de uma documentação tridimensional, por exemplo, é um processo, né, que foi registrado, que de certa forma, dá uma orientação sem palavras para a criança, né, nós já passamos o nosso cinco minutos, então, eu só vou fechar com a parte dos registros no papel, são algumas imagens que eu tirei de uma documentação que eu tinha em casa, que se nós formos pensar, é como se fosse essa específica de rede, tá, porque eu comprei lá quando eu fui em 2012, é uma escola que comercializou, né, de certa forma, uma documentação, para a gente poder, então, aí, levar uma aula lá, né, e aí eu trouxe só uns pedacinhos aqui, por exemplo, são os pais, né, então, assim, na documentação está presente também as crianças, aí conta, funciona um pouco como portfólio de educação infantil, talvez, quando a gente faz aquele parecer avaliativo no final do ano, que conta todas as, o que foi feito, né, mas esse aqui é uma proposta para a turma, né, então, é um acervo do coletivo, né, até que eles vão falar eu, nós, quem somos nós, né, como é que eles, como é que eles, esses inventários seria tornar-se, né, como é que eles se tornaram um grupo, através de registros fotográficos. E aqui é uma outra documentação que eu trouxe, aí, pensando nos processos inclusivos, mas, assim, são, que também vai falar de percurso e tal, já passei do tempo, então, eu vou deixar a tela das palavras-chave que a Raona e eu colocamos, né, só para ficar, assim, como lembrete de outras, né, porque eu coloquei três pontinhos, porque são muitas das palavras-chave que estão presentes nesse contexto, né, o protagonismo, a organização e o planejamento com rigor teórico, sempre, então, assim, não é uma questão só prática, mas tem muita teoria, muito estudo por trás, por isso que é tão importante, por isso que eu trabalho muito com a questão do professor pesquisador, né, então, tem muito esse olhar, né, da documentação pedagógica como um registro de pesquisa, e quando eu falei para vocês que, de certa forma, o professor, ele se autoanalisa quando ele vê, por exemplo, um vídeo que ele gravou com as crianças, faz uma auto-reflexão, conversa com os colegas, então, é a documentação que circula também por uma própria formação de professores, né, no interno da escola, então, enfim, não sei se a Raulana quer complementar, mas eu vou fechar aqui porque eu já perco tempo e eu sou chuféssima, gente, eu acho que só para finalizar a documentação pedagógica, Lívia, que tu traz agora é o registro do professor, né, Malaguzi falava muito sobre isso, da importância do professor registrar a sua história, registrar o seu fazer, então, é isso, sim, e eu percebi ali na caixinha do chat também perguntando que não é para todos da mesma forma, hoje a gente usa uma estratégia aqui que está bem bem alta, é que é a questão das mini histórias, eu até trouxe um livro, se vocês, não sei se vocês conhecem, é o mini histórias, então, do Observatório, do OBSI, do Paulo Foch, é um lançamento agora, eu comprei no ano passado, é ali em 2019, então, as mini histórias, que é uma forma de registrar que é aquilo que a Emelina ali mostrou todo o tridimensional, tridimensional, acho que foi, não me lembro qual a palavra que você usou, que é uma sequência de registros, então, para esse professor também refletir sobre a sua prática e ir construindo e pesquisando junto com essa criança e junto com ela, junto com a família, então, dependendo como for essa pesquisa, então, é tudo, a gente pode reforçar que é tudo muito junto, né, tudo muito pensado para essa criança, tudo para ela e com ela, eu acho que isso que fica, assim, de rejo nesses conhecimentos que a gente trouxe bem rapidamente hoje, mas acho que basicamente seja isso. É pouco tempo para falar de aula, tem muitas outras janelas para se abrir, mas talvez é porque fique o gostinho de quero mais e a gente acabou não disponibilizando, eu vou colocar o meu e-mail no chat que a Raona pode colocar também, porque aí se vocês quiserem nos escrever para solicitar daqui a pouco materiais ou dicas de leitura, nós duas temos várias dicas para dar para a gente também. Podemos colocar também o e-mail da Pedagogia, eu disponibilizei o nosso Insta, tá, pessoal, que é a rede social que a gente tem. Para quem não seguir no Instagram, é, não, eu disse, tem que seguir no Instagram, compartilhar com cinco amigos, marcar não sei quantas pessoas, não, tô brincando, gente, foi ótimo, né, nós passamos de 100 pessoas, 120 pessoas, nós tivemos um público muito bom, né, profissionais sempre interessados, colegas daqui, de perto e de longe, vai ficar gravado, gente, nós vamos disponibilizar, então, depois, nas redes sociais, por isso, a gente tá pedindo para vocês seguirem nosso Insta, para vocês terem acesso de onde que a gente vai estar disponibilizando isso, tá, nós agradecemos, Raona, agradecemos sua presença, né, especial, que no meio do final da sua dissertação abre uma noite, né, para estar aqui conosco, e tardes para estar planejando esse momento, porque estar aqui também envolve muito planejamento, tem toda essa internação, tem a solidariedade do professor. A gente agradece a professora Melina, também, por estar trazendo todos esses registros maravilhosos, eu acho que em tempos também de pandemia, a gente vê que é possível viajar, a Raona acabou de ir para a Itália virtualmente, então, fica aí a dica para que a gente possa ir também, antes nós estávamos com o Joi, agora eu não consigo ver se ele está, então, até já disse que se rolar uma viagem que nos leve em todos que queremos ir, obrigada pela participação ativa de vocês no chat, vocês deixaram seus e-mails, ali os contatos, para que a gente possa estar fazendo de novo, né, e estar contatando com vocês. Somente por uma questão de horário, a gente vai, então, finalizar. Mas deixa eu interromper, querida, tem alguém que colocou ali, tem canal do YouTube, a gente está trabalhando nisso, tá, Adriana, a gente, porque eles querem saber onde é que nós vamos colocar, quem cadastrou o e-mail vão receber a gravação, né, porque o Meet tem essa possibilidade, a gravação e o chat por e-mail, e aí nós vamos tentar descobrir se colocamos no canal do YouTube, da Pedagogia do TRS, para que nós se criassem, ou do Instagram. por isso, o nosso Instagram, a gente colocou ali, eu vou colocar de novo, né, é pedagogia.frs, underline farroupilha, mas eu vou colocar agora ali, que a gente já tem ele prontinho, para estar disponibilizando para vocês, então a gente agradece, e eu acho que seria, seria isso. E aí